Expo Milano, um oferecimento Apex Brasil e Alitalia. Estamos aqui no pavilhão da Alitalia, na Expo Milano. Alitalia é referência como companhia aérea. De São Paulo e Rio de Janeiro nós temos 14 voos semanais e de Roma a Alitalia voa para mais de 184 destinos no mundo. E vocês vão conferir agora as principais mudanças que ocorreram nos aviões da companhia, tanto na classe executiva, na Magnífica, como também na Economy e na Economy Plus. E agora nada mais justo de vocês acompanharem o meu voo no simulador do 777 da Alitalia. Bom, nós estamos no simulador da cabine de avião do 777 da Alitalia. Nós vamos fazer agora uma decolagem virtual e vocês vão acompanhar através das câmeras do Radar Televisão. Aqui você tem a real impressão como se vocês estivessem realmente pilotando o avião. Bom, agora nós já estamos na pista de decolagem, decolando o 777 da Alitalia. Nós estamos fazendo um voo panorâmico sobre a cidade de Napoli e vamos aterrissar novamente no aeroporto. Aqui eu sou o copiloto desse avião 777 da Alitalia, junto com o piloto comandante Pierre Paolo. Nós já estamos fazendo a aproximação na pista de pouso e vamos aterrissar no aeroporto de Napoli. Bom, eu estou recebendo aqui do comandante Pierre Paolo uma insígnia, como já ser o copiloto do avião da Alitalia, da qual eu vou poder usar com muito orgulho. Obrigado, viu, comandante? Expo Milano, um oferecimento Apex Brasil e Alitalia. Obrigado, viu? Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti